A defesa Nova Palmares vacilou, o time Boa Vista chegou, Bergui saiu na cara do gol e... Rede! Boa Vista 1, Nova Palmares 0, campeonato coitense, oitavas de final, estádio Giovando Carneiro Cunha, partida da última, sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017. Boa Vista de azul e amarelo, Nova Palmares de amarelo e verde, confira no replay, o Bergui saiu na cara do goleiro Rafael, mandou no chão. Entre as pernas do goleiro e ela foi morrer no fundo da rede. Já no segundo tempo, Boa Vista continuava no contra-ataque, nesta bola, o Luan foi lançado, dividiu com o zagueiro, que vacilou, ele teve calma, esperou a queda do goleiro e... Rede! Boa Vista 2 a 0, naquele momento o time de Palmares não sabia o que fazer, tomando 2 a 0, Palmares que foi o primeiro colocado do grupo D, Boa Vista, o terceiro colocado do grupo C. A melhor campanha foi a de Palmares, Boa Vista classificou sem vencer, com 3 pontos, fazendo 2 a 0, você conferindo aí no replay. Palmares descontou, tentou de longe, opa, que é isso goleirão, rede, pertinho, de longe. Despretencioso, mas marcou o gol de Nova Palmares, confira no replay. A bola de longe, muito longe por sinal, ela quicou e o goleiro Marcos chegou atrasado na bola e só achou a poeira. Novamente Boa Vista no ataque, sempre nos contra-ataques rápidos. Berg pela direita, lançou o Everton, ele parou, teve calma, segurou o zagueiro e... Everton, mais uma vez embaixo das pernas do goleiro Rafael Everton, havia entrado no segundo tempo, recebeu bola de Berg e soube escorar para marcar o terceiro de Boa Vista. Naquele momento já era festa, confira no replay, o garoto domina, o zagueiro chega, ele protege. Tem calma, espera o momento do kick da bola e manda para a rede, festa da Boa Vista. Para a alegria do Antônio Coruja, Boa Vista mais uma vez no contra-ataque. Confira na narração de Cal Oliveira. Olha que jogada do Berg, vai fazer o quarto, o Berg bateu para o gol, que defesa, sobrou, vai pintar, bateu, é gol! O gol! Torinho marca o quarto gol. Com esses acréscimos para a Boa Vista, mais uma jogada do Berg, ele botou na frente, teve a chance, chutou, o goleiro defendeu, Torinho! Com um gol aberto e fez o quarto gol para a Boa Vista. Quatro gols no adversário que foi o melhor da primeira fase. Verdade, Lucas, foi um resultado inesperado, mas eu confiava em minha equipe, eu foquei diretamente, infelizmente nós não tínhamos conseguido a vitória ainda, mas eu falei que no estádio os meninos rendiam mais e graças a Deus rendemos, classificamos, trabalhamos para a próxima fase. Classificada e enfrenta o Bahia do Cantagalo na próxima fase, quartas de final do Campeonato Coitense de Futebol, edição 2017. Futebol é com a equipe, tá na rua!